E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui na moção Breckman, tô aqui nos Estados Unidos com meus amigos e eu recebi um convite junto com meu amigo Portuga e o pessoal aqui da Breckman pra gente jogar um futebol. E nesse futebol vai ter outras pessoas jogando também em times separados e a gente vai ter o time da Breckman. Isso mesmo, o time da Breckman. Vai vendo, eu vou participar dessa partida de futebol. Sério, eu tô com medo, porque vocês estão ligados que, mano, eu não sou muito bom em futebol. Olha aqui pra mim, eu sou gordinho, tá ligado? Você já viu gordo ser bom no futebol? É meio difícil. Teve o Ronaldo, que bombou muito tempo aí mesmo sendo gordinho, mas eu não sou o Ronaldo, eu não sou o Fenômeno. Eu sou o Mike, Mike da XJ. É, e olha aqui pra mim. Chinelão, bermuda, camiseta 021 e um boné na cabeça. Ou seja, meu traje não tá adequado pra um jogo de futebol. Eu vou ter que pedir ajuda e vai ser pro nosso amigo boleiro, que é o Portuga. O Portuga faz muito vídeo de futebol, então eu tenho certeza que ele vai conseguir me ajudar. Portuga. Hello. Vai jogar? Vou jogar. Portuga, eu tô preocupado com outro jogo. Que jogo? A gente tá indo pro jogo de futebol. O que é que tem isso aí? Eu nunca me preocupo. Mano, tô ligado. Você já é acostumado a jogar bola, mas eu... Olha a minha situação, Portuga. Eu não tenho os equipamentos, vou precisar de pelo menos uma chuteirinha, mano. O que que você acha? Você poderia me emprestar uma da sua chuteira pra me enregaçar, você tá ligado? Porque a gente não tá indo lá pra perder, Portuga. A gente vai ganhar esse negócio hoje, mano. Hoje a gente vai arrebentar. O time da Breckman vai ganhar. Você tá animado, né, Portuga? Obviamente, né, queridão. Mano, o que que você precisa? Ele não tá muito animado, sabe por quê? Por quê? Ele vai falar aqui pra vocês quem que é os integrantes do nosso time. Eu acho que os caras aqui não é muito boleiro, não. Quem que é o nosso time? Eu, você, o Greg, o Six, o Rabicó e o Afri e o Gabba. Vai dar merda, vai dar merda. Só, nego doido, o que eu boto um F aqui que sabe jogar bem é o Portuga. O Afri diz que ele aguenta correr bastante. Agora eu, o Rabicó, o Gabba, tá ligado? A gente tá gordinho? Não sei não, mano. Não sei não. Detalhe, o time dos caras é tudo forte. Eu não vou falar o nome aqui agora porque talvez a gente vai encontrar com esse mesmo caminho e eu mostro. Mas o time dos caras, o cara sabe jogar melhor que nós, Portuga? Tem três lá que eu sei que joga bola bem. E o pessoal do Camilas também joga muito. Realmente, o bicho vai pegar. E pra isso, a gente tem que estar preparado. Então, Portuga, me ajuda. Pelo amor de Deus. O que que você precisa? Porque é assim, já veio um aqui e já pediu coisa. Meu quarto tá assim, ó. Você precisa do quê? Bola de futebol? Isso aqui é o quê? Da Champions League? Você tem, você tem. Aqui, ó. Uma bola pra me treinar antes do jogo? Aqui, ó. Será que dá tempo de eu ficar bom? Isso aqui é o quê, ó? Eu tenho do ano passado e desse ano. Qual que você quer? Essa aqui é a nova ou a velha? Essa aqui que eu vou treinar. Não, não. Essa aqui é a bola de carinho. Eu ia pegar uma bola aqui pra me treinar. Essa? Tá amarela. Você tá treinando? Essa aqui. Eu vou dar um treino ali fora. Pra não chutar na fonte, sei lá. Alguma coisa tem que acertar. Como você falou que você não joga bola, eu vou te prestar um short também. Tá aqui, ó. Nossa, um short. Isso, muito bom. Porque esse meu aqui... Uma chuteira, né? Porque você não tem. Caramba, mano. Essa chuteira ainda não é muito cara não pra mim usar? Não. Que chuteira que é essa? Essa daqui é a que o Messi usava. Caramba. Então, mano, não vai ganhar, velho. Não vai destruir, é sério. Só peso pesado no time. É impossível, né? Não ganhar, Portuga. Relaxa, né? É só tranquilizar que eu tô quietinho aqui, ó. Jogando videogame pra relaxar. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto o Portuga dá uma relaxada aqui, quero ver com os outros integrantes do time. O que que eles estão achando? Você, integrante do time. O que você tem a dizer desse jogo que a gente vai participar? Não vai destruir? Vai ser um jogo muito emocionante. Não vai destruir, fala que não vai destruir. Não, não vai destruir não, mano. Vai ser igual a gente ser Barcelona e os caras ser time em, tipo, o Corinthians. Não fala assim do Corinthians. Você pode até falar do Palmeiras, que não tem Mundial. Mas do Corinthians, você não fala desse jeito, Ciclo. Que é Corinthians, rapaz. Vou brigar que é Santos, mano. Vai Corinthians! Santos! Vai Corinthians! Santos! Vai Corinthians! E tem mais integrantes do nosso time, né? Que é o Gaba, o Rabicó e o Greg. E o Afren, né? E o Afren. Vai ter reserva no nosso time, hein? Mas aí, quem que vai ser o capitão do time? Que tal você, amigo? Que tal eu o quê? Capitão do nosso time de futebol, mano. Eu? É. É o Portuga. Nós tá indo lá participar, mano. Nós tá indo pra arregaçar. Com certeza. Não vai arregaçar. E a estratégia é vencer. Não, nós vai ganhar. Nós vai ganhar. Eu tô falando, nós tá saindo aqui de casa hoje pra ganhar. O time da Breckman, mano, vai destruir. Tem uns caras gordinhos aqui, tipo eu, o Rabicó. Por que que tu falou gordinho e depois veio pra mim, mano? O Gaba. O Gaba, você também não tá muito magrinho, não. Você vai aguentar correr? Lógico, mas falaram que não pode jogar descalça, eu não sei, cara. Então, você é xingaba, né? Xingaba. Você quer ficar andando aí, ó, sem chinelo. Aí não tem a chuteira. Mas você conseguiu a chuteira? Não, né? Ninguém calça o mesmo número que eu. Você conseguiu um tênis? Eu fiquei sabendo que aqui tem um cara que tá patrocinando todo mundo com chuteira, mano. Portuga? É. Eu fiquei sabendo dele também, mas o pé dele é menor que o meu. Ih, então deu ruim, hein? Não tem problema não, cara. Corta os dedos. 40 e pouco, né? Corta os dedos e bota o pé. Vocês viram aí que a galera aqui tá animada, tá ligado? Vamos lá ver o que o Rabicó tem a dizer desse jogo. Buzeiro, você que chegou aí agora, o que você acha do nosso time? Eu, Portuga, Afrin, Rabicó, Six, Gabba e o Afrin. Acho que eu repeti algum nome, mas o que você acha do nosso time? Vai aguentar jogar o jogo todo? Mano, mas vai pra ganhar, caramba. Então vai ganhar, mano. Não vai ganhar, vai ganhar, não. Quem que vai tá no gol? Quem que vai tá no gol? Eu e o Rabicó. Não, então tem grande potencial de ganhar, mano. Fiquei sabendo que os caras são bons goleiros. Eu acho que o Rabicó no gol vai dar muito bom. Sabe por quê? Porque o Rabicó, em dia normal, ele já anda assim, tá ligado? Então ele vai ficar lá no gol. Mano, não vai passar nada. Vamos lá ver o que ele tem a dizer pra gente. Antes do Rabicó, eu quero ouvir a opinião do nosso amigo Edu. O que você acha do nosso time de futebol? Eu, Portuga, Gaba, Afrin, Rabicó e Six. Você vai também ou no boxe? Eu? Eu vou com a Marteira. Porque o boxe não vai. Jogar, não. Desespero total. Mano, eu acho que o time da Breca não vai ganhar, sério. Deve estar indo no apetite. Os times não conseguem nem correr. Uma coisa que eu não tô gostando aqui é que tá todo mundo achando que nós não vamos conseguir ganhar. Mas nós vai, mano. Vocês acham que eu não vou conseguir correr? Vocês acham que o Rabicó não vai aguentar correr? O Rabicó já vai estar no gol daquele jeitinho. O Rabicó dentro da onda. Não, mas aí, Edu. Já viu que ele anda meio assado? E a posição de goleiro é desse jeito. É? É, ele já vai estar no jeito certo. Ah, mas não tá indo pra você correr. Vamos lá ver o que o Rabicó tem a dizer. Rabicó, o que você tem a dizer do nosso time de futebol? Não é tá indo pra ganhar ou não é tá indo pra ganhar? Então, acho que vai ser um jogo difícil. Até porque nossos oponentes já são preparados muito tempo em treinamento. Mas eu acredito que a Brecma, acima de tudo, vamos ganhar o jogo, jogar bem, revezar no gol. Tudo nosso, Rabicó! Pra o Rabicó não ficar sozinho no gol. A gente revezando. É bom que você já fica com as perninhas abertas, né, Rabicó? Dá uma andadinha pra galera ver. Ah, a gente fica usando a minha zoada. Eu ando impondo respeito. É, só quero ver. Eu ando impondo respeito. Só quero ver. Eu quero saber aqui também o que o nosso amigo Greg tem a falar sobre essa partida. Afinal, ele é o único integrante que eu ainda não conversei desse time. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu tive um imprevisto hoje aqui que eu acabei machucando a minha mão. Então eu não vou poder ir no gol, mas eu acredito que vai dar tudo certo aí pra gente, entendeu? O negócio é o entrosamento. Eu acho que tendo entrosamento, ó. A habilidade é só caixa, né? É pra ganhar. É caixa, né? Mas tá indo pra ganhar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as naves aqui agora. Vamos sair da mansão Breckman. E vamos pra esse jogo de futebol, porque eu já ganhei uma chuteira. Quer dizer, o nosso amigo Portuga me deu uma chuteira nova. Tô muito feliz. Obrigado, Portuga. Portuga tá patrocinando, galera. Vocês têm que entender isso. Portuga patrocinador. Bom, vamos sair daqui agora que a gente vai ganhar esse jogo hoje. Um pouquinho escuro aqui. Portuga tá indo de macerate. Hoje somos todos macerate. Team macerate. O Greg tá terminando a chapinha dele, eu acho. Cadê o Greg? Ô, Greg! Acabou a chapinha! Vamos, Greg! Essa galera enrolada é foda. O Greg e o Rabicó, toda vez que você chama eles pra fazer alguma coisa, eles vão tomar banho, tá ligado? Tipo assim, ô, vamos no mercado. Ah, peraí que eu vou tomar um banho antes. Antes dele tomar um banho, ele toma um banho pra tomar um banho, tá ligado? É mais ou menos isso. Bora, 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 bora. Temos atrasada. Vamos. Partiu. Bananinha tá ali. Vamos ver quem vai ganhar. Macerate tá aqui. E aqui estamos nós também, hein? Ó! Ô, o Portuga quase perdeu pro Bananinha, você viu? Bananinha saiu cantando até pneu. Olha lá o Bananinha. Tá ele e o Cabo. Desce o Bananinha aí. Chegamos aqui no local do jogo de futebol e agora o bicho vai pegar. O outro tá achando que é jogador da FIFA. Alonga. Tá achando que é jogador do FIFA. Alonga, garoto. Tô no pique, mano. É isso aí, Sics. Sics, se não for pra estar animado desse jeito, a gente não vai ganhar esse jogo. Nem joga, mano. A gente não vai estar animado, nem joga. A gente tá aqui pra ganhar. Antes de vocês verem o começo do jogo, vou mostrar aqui pra vocês minha precisão do chute. Você vai ver como que eu jogo bem. Eu vou chutar aqui no gol e vou fazer um gol. Vocês ficam vendo. Vou mostrar aqui pra vocês minhas habilidades. Bolinha tá aqui. O pé tá aqui. Gordo. Então vai, tu pode subir? Pode. Então vai. Rolou, tio. Tô falando pra vocês. Hoje não vai ganhar. Você tá atrasado. Vou fazer três gols. Atrasado não. Vocês todos me deixaram na mansão sozinho. Eu falei pra vocês. O Rabicó e o Greg, toda vez que você chama eles pra fazer alguma coisa, eles vão tomar banho. Toda vez. O Rabicó, hoje, ele já tomou banho umas quatro vezes. Eu sou uma pessoa higiênica. E vocês não me esperaram. Mas tomar quatro banhos por dia não é normal. Mas eu sou uma pessoa higiênica. Gosto de tomar banho, ficar limpinho, cheirosinho. Cheira aqui. Eu acho que isso aí é mais desculpa pra ficar enrolando mesmo, sabe? É, tô tomando uma banho. Mano, tomar quatro banhos por dia, cinco banhos por dia, toda hora que vai fazer alguma coisa, não é normal. Até porque, se for ver, ele faz cinco coisas por dia. Porque a cada coisa que ele faz, ele toma um banho. Galerinha tá aquecendo. E o bicho vai pegar. Ficou boa a chuteira, hein, Portudo? Ô, só te digo uma coisa. Sabe quem que usou ela? Hã? Duvido se acertar. Quem? Hã, duvido. Ô, Edu. Não. Quem? Maicola. Maicola? Não sei se tá com cheirinho isso aqui. Eu não cheirei pra ver. Maicola tava com o pé limpinho? Ah, então, não sei, hein. Tomara. Bom, agora, fi, já tô no jeito aqui, tá ligado? Tô de chuteira. O barulho vai ficar louco. Agora você pode vir pegar. Ô, louco. Ô, louco. Eu fui ali, esbarrei no rabicó, parece que eu tava esbarrando numa parede, num muro, tá ligado? E o jogo acabou dessa forma, tipo, foi muito triste, lastimável. Eu puse cinco minutos e, tipo, passei mal, tá ligado? De tanto correr. É, eu queria ter continuado com a câmera em campo lá, mas... E, tipo, deu muito trabalho, tá ligado? E, tipo, nossas férias aqui em Orlando tão acabando. Olha aqui, o quarto. Falecido quarto. É, vou ficar com saudade. BMW, ali no cantinho. BMW, tá? Essa BMW aqui é chamada, mano. Ô, mano, tu é louco. BMW do John. Como que sobe esse negócio? Vou sentar aqui. Fazer isso. Ih, acho que tu não vai pro Brasil assim, né? E agora tem que acelerar com a mão. Não, não, rapaz, mano. Não tá me aguentando. Acho que eu tô muito gordo, galera. Opa, andou, andou. Eu acho que a bateria tá... E agora pra sair? E agora pra sair, vai. E o jogo lá, ó. Melhor pra caramba, mano. Você só perdeu agora, né? Você tá maluco. Eu perdeu só agora. Tô quebrado, velho. Mano, eu não consigo... Depois que eu corri, eu parei. Eu não aguentei mais correr, velho. Parece um caminho dolorido, velho. É sério. Eu comecei a brincar lá no futebol. Comecei rápido, tá ligado? Mas, na hora que cansou, mando... Ih, pra jogar com coxinha no meio do jogo. Pé. Já tava ali, né? Intervalo da coxinha foi a melhor coisa. Você tá jogando futebol, acaba o primeiro tempo sem encher a... Gostaram? Deixa o like, que é muito... Bom, e bom, o vídeo vai encerrando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí, que é muito importante. Comenta aqui abaixo, ó. O que vocês acharam da nossa equipe de futebol. E do emprestado do nosso amigo Portuga. Até porque é jogar bola, né, mano? Mas eu acho que jogar bola não é pra mim. Meu negócio... Meu negócio é nadar de marro, tá ligado? Fazer minhas loucuras. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até!